Alô Alô Eu tô louca pra te amar Alô Alô Aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo da mina que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Estou com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Estou sozinha nesse bar Diga onde você tá Estou com voz de quem bebeu Mas foi mais hoje que eu Demorei pra te ligar Eu tô louca, louca, louca pra te amar Eu tô louca pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor E aí E aí E aí